Um emblógio entre a Federação Mineira e o Ipatinga movimentou os bastidores do futebol na tarde de hoje. O clube mandou um ofício à Federação pedindo para manter o resultado entre Democrata 1 e Patrocinense 0. Os três pontos da partida, a equipe do Vale do Aço concorda, mas os três gols pelo W.O. não. O saldo de gols pode fazer a diferença para a partida final em Governador Valadares. A polêmica foi o documento ajuizado pela direção do Ipatinga junto ao TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. O pedido é de manutenção do resultado do jogo entre Democrata e Patrocinense no dia 18 de março por 1 a 0. A Pantera marcou aos 43 minutos da segunda etapa com Morotó no Mamundão. Partida realizada pela segunda rodada da repescagem. A discussão é em cima do saldo de gols. O resultado foi transformado em 3 a 0 por W.O., conforme o parágrafo D da resolução expedida pela Federação Mineira de Futebol. Em ofício, foi solicitado à Federação suspender o W.O. do jogo em Valadares. O Tigre de Aço argumenta que o regulamento não está de acordo com o que diz as competições da FMF. O Ipatinga entende que o resultado de 1 a 0 no jogo contra o Patrocinense deve ser mantido. Isso porque a desistência oficial do time da cidade de patrocínio aconteceu durante a quarta rodada da repescagem. O que significa que os resultados anteriores devem ser mantidos conforme as regras previamente estabelecidas. Isso segundo a diretoria do Ipatinga. Enquanto não tiver um julgamento para decidir toda essa situação, não teremos um parecer definitivo sobre os resultados dos jogos. Ou do jogo, mais propriamente, se vai ser 1 a 0, se vai ser 3 a 0 para o democrata. O Ipatinga está, é claro, buscando tudo isso no tribunal, na justiça, porque está se sentindo prejudicado o Ipatinga no critério saldo de gols para definir na última rodada, ou seja, no último jogo, no jogo direto entre eles, que está marcado para o dia 7. O democrata até pediu antecipação para o dia 1, mas até agora não foi confirmado, exatamente devido toda essa situação judicial. Uma coisa é certa, o maior clássico dos vales ganha em especulação, tensão e incertezas até o apito final no Mamudão. Vantagem para o Ipatinga, que eles estão querendo, porque estão querendo tirar dois gols que são legítimos do democrata, porque eles foram beneficiados, não usou de jogar, teve o calendário mais cheio para treinar, enquanto isso o democrata jogou, teve o risco de perder ou empatar, e eu estou confiante. Tem que fazer dois gols, vai ser 2 a 0 para o democrata, o democrata vai sair dessa aí. O Ipatinga, infelizmente, é um time que a gente também torce, mas entre o Ipatinga e o democrata, eu estou com o democrata. Eu acredito que a federação vai acabar levando a melhor, e o Ipatinga vai ter que jogar em governador Vladares mais ou menos no mesmo nível de saldo de gols, o momento hoje é de sete gols para a equipe do Ipatinga de saldo, cinco para o democrata, contando com os WOS, e aí o democrata teria que vencer pelo menos por 2 a 0 para poder confirmar a sua permanência na primeira divisão, sem precisar de passar por outros critérios de desempate. Se vencer por 1 a 0, aí o democrata e o Ipatinga vão empatar em tudo, e os dois vão ter que decidir. Ou nos cartões, amarelos ou vermelhos, e se empatar também nos cartões, aí a definição será através de um sorteio na sede da Federação Mineira de Futebol. Notícia de última hora, hein? Foi divulgado na tarde de hoje a nova data do jogo final da repescagem entre democrata e Ipatinga. A partida foi definida para o dia 1º de abril. Segunda-feira, 1º de abril, às 8h30, no estádio José Mamudiabas, o Mamundão. Era dia 7, a Federação antecipou para o dia 1º de abril.